Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar sobre o evento, né, do vulcão e tals, das runas sendo ativadas. Bom, a terceira runa, né, que estava dando uma DJ lá na pista de dança, foi ativada recentemente lá no centro do Lago do Saki. E hoje, apareceu já o desenho da quarta runa lá no centro do Lago, e pelo visto, em breve, ela vai ser ativada também. Só que é o seguinte, manos, vocês sabem, né, que esse negócio, esse bunker gigante de metal, que está no centro do Lago, está ligado diretamente com o vulcão. Porque a cada runa que é ativada, o vulcão, fica mais próximo de entrar em erupção. Quando a primeira runa foi ativada, começou a ser fumaça do vulcão. Quando a segunda runa foi ativada, a fumaça ficou mais forte. E quando a terceira runa foi ativada, obviamente, a fumaça ficou mais forte ainda. Ou seja, quando todas as cinco runas forem ativadas, o vulcão vai ficar muito próximo mesmo de entrar em erupção e causar vários danos no mapa, né. Um dos danos que eu já citei em um vídeo recente é lá em Torres Tortas e também em Via do Varejo. Só que o leaker ForteTory acabou descobrindo, através do modo replay, como que vai ficar o estado do vulcão, após a última runa ser ativada. Como eu disse, ele apenas descobriu isso através de um bug do modo replay. Mas num vídeo que eu fiz semana passada, eu mostrei como que ia ser o evento da segunda runa sendo ativada na ilha, né. Que ela ia fazer um triângulo de laser em cima do mapa e tinha sido vazado isso através do modo replay realmente e acabou acontecendo, tá ligado. Ou seja, é bem provável sim que esse vai ser o estado do vulcão após o ativamento da última runa. E dá pra ver que ele vai ficar muito próximo mesmo de entrar em erupção. Ou seja, o evento do vulcão estará prestes a acontecer. E rapaziada, uma coisa bem interessante é que perto do lago tem aquelas bases, né, de digamos que inteligência do governo estudando aí esse bunker gigante de metal. E uma dessas bases aí tem um quadro e nesse quadro está desenhado o bunker de metal e do lado escrito VALT. E traduzindo a português, VALT significa cofre, né. E o que você relaciona um cofre com o Fortnite? Isso mesmo, o cofre das armas. Quando as armas são removidas do jogo, elas são colocadas no cofre, né, é assim pelo menos que a Epic Games chama essa remoção das armas do jogo. Só que, claro, isso é apenas uma maneira de falar, tá ligado? O cofre não existe de fato. Mas, pelo visto, a Epic Games vai sim colocar um cofre oficialmente no mapa do jogo, onde tem as armas removidas dentro dele. E os leakers encontraram nos arquivos que esse evento do cofre, vou dizer assim, se chama Nexus. E esse evento vai acontecer paralelo aí com o evento do vulcão, né. Não tem nada a ver com a história do jogo, mas vai ser um evento diferenciado. Onde nós, jogadores, poderemos escolher uma arma para sair do cofre e voltar oficialmente aí no Fortnite Battle Royale. Mas não vai ser qualquer arma, não. Olhem só, o evento foi vazado pelo leaker Lucas 7 Yoshi. E olha como é que vai funcionar. Vai ter, digamos que esse globo aí, né, tudo maluco ali no meio e tal, que é essa parada do Nexus. E do lado dele, as armas que a gente vai poder voltar para voltar no jogo, né, que estão no cofre atualmente. No caso, são seis armas. A lâmina do infinito, o avião, que não é uma arma, é um veículo, mas ele está no cofre. A desempuxadora, que é um item que muita gente gostava também. O que cante, a metralhadora de tambor, né, famosa Thompson. E também a submetralhadora tática. Ou seja, a gente vai poder votar, né, em qualquer uma dessas seis armas para retornar no game. E isso eu achei muito interessante. Porque eles poderiam, sei lá, né, colocar somente uma enquete lá no Twitter, para a galera votar para alguma dessas armas voltar. Mas a Epic Games gosta de fazer umas paradas diferenciadas e vão fazer, tipo, um evento no mapa para o pessoal votar no jogo para um desses itens retornar aí de fato no game, tá ligado? Gostei bastante dessa ideia, mas claro, isso foi apenas encontrado nos arquivos do jogo. Não quer dizer realmente que isso vai acontecer, mas é muito provável que aconteça. Então já deixem aí nos comentários se isso realmente acontecer, em qual desses seis itens você votaria para retornar para o jogo. Eu votaria no que cante, tá ligado? Eu sei que quase todos de vocês preferem a metralhadora de tambor, mas eu já falei em vários vídeos aqui no canal que eu tenho um amor aí pelo item, né, do que cante e eu votaria nele para retornar no jogo, mas é claro que eu não iria reclamar se a metralhadora de tambor voltasse no Fortnite também. Só que, tipo assim, eu acho que essa votação pode ser bem disputada. Além da metralhadora de tambor e do que cante, né, que o pessoal gostava bastante, também tem a desempuxadora e a SMG Tática, né, que o pessoal curtia bastante também. Mas dois desses seis itens foram duramente criticados e, por isso, foram removidos do jogo, né, colocados no cofre, melhor dizendo. Que são os aviões, né, que foi um veículo super criticado pela galera, muita gente gostava, mas muita gente não gostava também, por isso que eu acho que os aviões não vão, digamos que, disputar no topo dessa votação. E, principalmente, a lâmina do infinito, né, ela ficou, tipo, três dias no jogo, praticamente, porque foi um item duramente criticado pela comunidade. Então, se ela aparecer nessa votação, com certeza, não vai ficar no topo para retornar no jogo, tá ligado? Acho que poucos players irão votar na lâmina do infinito, mas eu quero saber também o que vocês acham a respeito dessa votação e desse evento, né, que vai acontecer a respeito do cofre. Mas, bom, rapaziada, outra novidade é sobre a skin dos Guardiões da Galáxia. Num vídeo recente, eu falei que os leakers descobriram dentro dos arquivos do jogo um arquivo de texto de uma skin chamada Senhor das Estrelas, que é o personagem do filme Guardiões da Galáxia. Ou seja, é muito provável que esse personagem será lançado em breve na loja, né? E logo depois que eu gravei o vídeo, o Leaker Hypex acabou descobrindo a imagem dessa skin, que é essa aí, manos. Ou seja, esse personagem será lançado muito em breve no Fortnite e é bem provável que ele será também da raridade da Marvel, tá ligado? Da cor vermelha, que é uma raridade exclusiva aí dessa parceria da Epic Games com a Marvel, beleza? E tipo assim, manos, muita gente tá comentando que essa skin é a mistura do Atemporal com o Lorde da Ferrugem, né? Eu achei bem engraçado ter essa comparação e, de fato, é realmente bem parecida. Então, se você gostou da skin, né, desse personagem, fique ligado porque é bem provável que ele será lançado na loja. E junto com ele é possível também que apareça o conjunto, né? Tipo a Mochila, Asa Delta, enfim, fiquem ligados à loja, que ela promete bastante novidade até semana que vem. E já que eu toquei no assunto aqui dos Vingadores, recentemente, a Epic Games fez mudanças no modo Ultimato. Esse modo foi lançado nessa última semana, tá fazendo muito sucesso, né? Muita gente tá jogando. Só que é o seguinte, quem jogou esse modo logo que ele foi lançado, percebeu que o time dos heróis estava muito, muito melhor. Principalmente o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro estava extremamente apelão. E por conta desse desequilíbrio, né? Vou dizer assim, a Epic Games fez as seguintes mudanças que eles colocaram lá no Twitter. Olhem só. O Equilíbrio foi restaurado no modo por tempo limitado Ultimato. O Grom de Pound, investida e arremesso do Thor, tiveram dano aumentado de 200, 150 e 95 para 225, 200 e 100. Dano da explosão do Homem de Ferro diminuída de 45 para 35 e vida a ganha por joia do infinito diminuída de 25 para 20. E logo depois disso, a galera ainda estava reclamando do Homem de Ferro, né? Tá muito apelão. Eles fizeram a seguinte mudança. Jogadores que usavam os repulsores do Homem de Ferro estavam passando muito tempo no ar com esse item. O atraso de uso dele enquanto estiver no ar aumentou de 4 segundos para 8 segundos. O tempo de recarga será resetado assim que você pousar. Então se você jogar esse modo agora, você vai perceber que os times estão bem mais equilibrados, né? Quando o modo recém foi lançado, somente que era do time dos heróis ganhava praticamente a partida, né? Agora está muito mais equilibrado de fato. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje são os desafios da semana 10. Eles serão somente lançados na próxima quinta-feira, no dia 2 de maio, mas eles já foram encontrados nos arquivos do jogo. Lembrando que até semana que vem é bem provável que alguns desses desafios sejam alterados, mas a princípio são esses desafios aqui. O primeiro desafio é para você se lançar através de anéis flamejantes com um canhão, né? Que são aqueles anéis de fogo que já teve várias missões em outras temporadas anteriores. Mas naquelas temporadas, você tinha que passar no meio desses anéis de fogo com os veículos. E agora vai ser com um canhão, vai ser um negócio bem interessante e bem diferenciado. O segundo desafio possui três estágios. O primeiro estágio é para você coletar 500 de madeira em uma única partida. O segundo estágio, coletar 500 de tijolo, né? Pedra no caso, em uma única partida. E o terceiro, último estágio, para você coletar 500 de metal em uma única partida. E esse terceiro estágio pode ser um pouco complicado, né? Já que coletar 500 de metal, principalmente nos modos padrões, não é tão fácil assim, né? O terceiro desafio é para você eliminar três oponentes em torres tortas ou lá no bairro. Agora vem daqui para os desafios exclusivos da galera que possui passe de batalha pago. O primeiro deles é para você causar 500 de dano usando rifle de infantaria ou rifle de assalto pesado. Outro desafio possui dois estágios. No primeiro estágio, você tem que encontrar o mapa do tesouro que fica lá no cruzamento da sucata. E no segundo estágio, vasculhar o X que está no mapa do tesouro que você encontrou no cruzamento da sucata. E o mapa do tesouro é esse mapa aí. Quando os desafios forem lançados, eu vou mostrar o local exato dessa recompensa, ok? Outro desafio vazado é para você causar 100 de dano a oponentes em menos de 10 segundos, quando você usa o respirador vulcânico. Sabe aquele gezer vulcânico que quando você usa, você vai para cima? Então, quando você pousar no chão, em menos de 10 segundos, você tem que causar 100 de danos nos oponentes. E esse desafio é bem diferente e pode ser um pouco complicado também. E o último desafio vazado é para você eliminar dois oponentes a 5 metros de distância ou menos. Um desafio super simples. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje sobre a erupção do vulcão, tá ligado? O que vocês acham que vai acontecer no mapa depois desse evento que promete bastante mudança no mapa? Uma delas, como eu já falei, é a mudança lá em Torres Tortas e em Via do Varejo, mas é claro que outras mudanças também podem acontecer. Por isso que eu quero saber as teorias de vocês. E também comente o que você achou da ideia da Epic Games colocar um evento de votação da galera em trazer um item de volta do cofre para o jogo. Se vocês gostaram dessa ideia ou não, deixem embaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos para eles querem saber de todas essas novidades. E também para aquele seu amigo que adora resolver qualquer desafio semanal da temporada para ele ficar sabendo os desafios da semana 10 antecipadamente. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!